O Tribunal 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 Dando glória, tome força da vitória, então cantai. Desperta, é a hora de reagir, ele chorou pra ver você sorrir. O preço que foi pago no salvário, lutou todo o cenário por você. Jesus venceu, e sobre a morte triunfou, e todo o inferno ali perdeu. Jesus venceu, Jesus venceu, Ele venceu, o Mestre estava em vivo aqui. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, o Mestre estava em vivo aqui. O Mestre, no Mestre estava em vivo aqui. Obrigado.